Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal para vos trazer uma mensagem. Se você é meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilhe, ativa o sininho aí das notificações para tomar conhecimento de mais um novo vídeo e que Deus o abençoe. Neste momento quero vos trazer uma mensagem baseada na palavra de Deus, evidentemente, afirmando que Deus, o Senhor, Iavé, é o Deus dos deuses. No livro de Êxodo, na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 18, que nos fala da visita do sogro de Moisés, a Moisés. E diz assim a palavra de Deus, no versículo 8, Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a faraó e aos egípcios, egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Getro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Getro disse, Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios, e da mão de faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberveceram, os sobrepujou, maior do que todos os deuses. Então, o tema da nossa ministração é este, o Senhor, o Eterno, Deus, é maior do que todos os deuses. Quando Getro, o sogro de Moisés, após a grande vitória de Israel, Israel foi liberto com as mãos poderosas de Deus do Egito, Getro aproveitou e levou a esposa, a sua filha, a esposa de Moisés, até ele. Teve um encontro maravilhoso, momento de comunhão, momento de refeição, e Getro, que era sacerdote em Midian, ficou maravilhado, quando viu que, de forma tremenda e extraordinária, Iavé, Javé, Iavé, o Senhor, o Eterno, havia tirado o seu povo do Egito, o povo que Moisés liderava. E ele chegou à conclusão que o Senhor é o Deus dos deuses. E aí me faz lembrar que foram dez pragas que Deus derramou sobre aquela região do Egito. E, estudando um pouquinho o politeísmo, culto a muitos deuses no Egito, a gente percebe que cada praga, praticamente todas, estava ali demonstrando que o poder de Deus era superior a qualquer divindade ou qualquer mago que estava representando essas divindades. Por exemplo, no capítulo 7 deste mesmo livro de Êxodo, do versículo 14 ao 24, nos fala da primeira praga. O Nilo se transforma em sangue. E todos ali foram afetados, inclusive também os judeus, Israel. Deuses egípcios relacionados a cada praga. Por exemplo, nesta praga do Nilo, que os egípcios dependiam muito do rio Nilo, tem a ver com o rei, com o deus Api. Espírito do Nilo, ou com Canum, guardião do Nilo. E eles não puderam impedir a praga, as águas do Nilo, se transformando em sangue. A segunda praga está em Êxodo, capítulo 1, do versículo, capítulo 8, do versículo 1 ao 15, as rãs. As rãs se espalharam por todo o Egito. E também até Israel foi afetada. Isso tem a ver com o deus Ecter, forma de um sapo. Ele tinha uma forma de um sapo. E também Api, espírito do Nilo. E aí Deus enviou a praga em forma de rã. A terceira praga, Piolhos, está em Êxodo, capítulo 8, do 16 ao 19. E esta praga veio sobre os egípcios. Não se sabe de forma precisa que rei estava ali representando, mas o que nós podemos observar é que provavelmente um ataque aos sacerdotes egípcios. Foram os piolhos. Os piolhos sobre eles. E a quarta praga está em Êxodo também, no capítulo 8. Tem a ver com as moscas. E aí, essa praga já não atingiu Israel. Deus preservou o seu povo. Deus preserva os seus filhos, aqueles que o temem, diante de certas pragas. E tem a ver com o Deus, o Atishite, um Deus que se manifestava na forma de mosca. E justamente Deus enviou a praga de moscas. O outro, a outra praga, peste nos animais. Também os animais dos israelitas foram guardados. E tem a ver com o touro, apis, que era venerado pelos egípcios. Touros e vacas sagrados. Tem a ver com o pita, com o menvis, como também rató. a outra praga, a outra praga que é a sexta praga, úlceras nos homens e nos animais. Tem a ver com o Deus, a divindade, Shechemete, Deusa com poder de curar. Mas aí, a praga veio e realmente só Moisés orando. A outra praga tem a ver com, essa mesma praga tem a ver com o Serapis, Deus curandeiro. A outra praga tem a ver com, foi a praga da destruição das plantações e do gado pela Saraiva. tem a ver com o Sete, Deus protetor das plantações. Depois vem Núte, Deusa do céu. Aí veio uma outra praga, a oitava, destruição das plantações pelos gafanhotos. A partir das moscas até a última praga, nem Israel não sofreu essas pragas. Então, a destruição das plantações pelos gafanhotos tem a ver com Ísis. Deusa da vida e com Sete, Deus protetor das plantações. Mas Deus leveou a praga e as pragas tiveram que se espalhar. A nona praga, trevas. Israel não ficou nas trevas, mas todos os egípcios ficaram nas trevas. Esta praga estava indo de encontro a Rá, faraó, filho de Rá. Rá, Deus sol, e Atom, Deus do sol poente. E a última praga, que foi a praga que os egípcios disseram para faraó, libera logo este povo, senão todos nós seremos destruídos. Foi a praga que atingiu o ápice da manifestação do poder de Deus sobre o Egito. está no capítulo 11 do versículo 1 ao capítulo 12 até o versículo 36. Morte 2 primogênitas. E foi aí que Deus estabeleceu a Páscoa, a passagem, porque o anjo da morte ia passar. O anjo que estava sob a autoridade de Deus. e aí os egípcios tiveram que colocar sangue nos umbrais. O poder da Páscoa foi molado e quem estava ali com sangue nos umbrais das portas, na verdade, digo, os egípcios, não, os judeus, eles colocaram, os realitas colocaram, aleluia, o sangue dos animais e ali estava a proteção. Quando o anjo da morte passou, nenhum israelita foi atingido. Mas a palavra de Deus nos diz que todos os primogênitos, independente se era lá do palácio ou lá, junto aos serviços simples, a Bíblia diz não quando o sangue foi devidamente usado. Sangue foi devidamente usado, se os judeus colocaram devidamente, nenhum membro da nação de Israel foi nenhum primogênito, nem de animal, nem dos filhos dos membros da nação de Israel foram mortos. Estava indo de encontro aos Aosíris, a divindade, o Deus doador da vida no Egito. E o próprio faraó também era considerado divindade. Portanto, Deus, o eterno, Iavé, o Senhor, está acima de todos os deuses. Por isso que lá em Êxodo, capítulo 20, quando o Senhor estava entregando os mandamentos da Torá, da lei, Ele disse, não terais outros deuses além de mim. Aleluia! Vocês não devem fazer nenhuma escultura de coisas que está lá no céu, nem na terra, nem de animal, porque os animais também eram. adorados no Egito e o politeísmo começou de forma terrível, culta muitos deuses através de Nimrod, que se considerava inclusive uma divindade. Então, eu quero deixar esta palavra aqui no nosso canal, declarando o que o próprio Getro, sacerdote de Midian, reconheceu quando ele disse, agora sei, Êxodo 18, versículo 11, segundo livro da Torá, da lei, que é o nosso, segundo livro do Pentateuco, glória a Deus, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, até naquilo em que tentaram contra eles, Deus é maior, este Deus maravilhoso, enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, Jesus é Yeshua Hamashia, Jesus é o Cristo Messias, ele é o Salvador do mundo. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, se gostou do vídeo, compartilhe, comente, e que Deus o abençoe. Amém.